Pode ter certeza João, parou o Parque Boi Nelore Meu amigo Breno, muito bonito de ver a família Inailso Associação, a família Grupo N.A Os olhares se voltam na pista nesse momento, aí vem O homem que revolucionou o cenário da nossa vaquejada brasileira O Wesley Safadão na pista nesse momento Se apresenta agora a Coiabalô, meu senhora Cadê a torcida do Safadão pra cá, meu povo? Ah, autorizou a IV Deixa passar, deixa passar Vou ter que passar pra correr, virou uma vez Agora sim, o garoto pegou a posição legal O garoto, o Wesley Safadão na cauda do boi Passou a volta sensacional, capricha garoto, eu sou mais você Bandido do sucesso, a nós WS Ô, judiação Levanta meu povo, o Wesley Safadão partiu na frente Não teve aproveitamento, agora chegou a vez dele Vem, Natan Queiroz, trabalho garoto, ele vem controlando o peixe na lama Recebe a cauda, passou a volta sensacional Ele vem controlando o trabalho garoto, não sou mais você É pra fazer valer Segura, Natan Agora eu vou aí Ô, louco, meu Esse cavalo é psicopata Ô, louco, meu A torcida do Natan agora vibrou Alô, família Betvip, levanta meu povo Família Betvip, levanta meu povo Alô, Aras WS Alô, Aras WS na pista Nesse momento, se apresenta, vem ele Wesley Safadão Aracoiaba é o Ceará Bandido do sucesso, vem aí Foi adquirido por mais de 500 mil reais E o bandido do sucesso na calda do boi Wesley Safadão passou a volta sensacional Sou mais você O boi parou, dificultou, ficou pra trás Alô, Itaitu, alô, Pará Alô, Redenção Chegou a vez da do Natan O Natan se apresenta, ele já utilizou Ó, o boi peixe tá lá Ó, o boi peixe Pra cá, pra cá Agora sim O boi pegou a posição legal Certinho, legal Vem, Natan que heróis Um abre fora o ouro Na cama do boi Passou a volta sensacional Levanta meu povo É a vida capa louco Natan que heróis Segura, Natan que heróis Esse cara é um psicopata da boiada, irmão Vamos embora, meu povo O Wesley Safadão já vem A gente tá forte, aliás Aí vem O boi brigou, o boi brigou com você Wesley aí Segura um pouquinho Vê se não machucou aí Segura aí Sobra lá, oficial Olha, o boi aí, Safadão O boi aí, Safadão O boi tá brigando aí, Wesley O boi tá brigando aí O pessoal do primeiro socorro Que estiver por aqui, Safadão Se quiser, então vai machucar você Delvonha lá O pessoal do primeiro socorro Dá uma chegadinha aqui Vai precisar, Wesley? Não, tá bem? Ele só vai sair só um minutinho aqui Pra se recuperar Pra ele tomar uma pancada na perna aqui Beleza, pessoal que tá ligando a peste Pessoal que tá ligando a peste Fica atento aí Explica o pessoal de casa Boi valente aí Boi valente Tá certo, Breno? O boi brigou Quer o boi brigar O boi investiu O boi partiu pra cima dos competidores É regulamento de retorno também O Atrano tem direito a se recuperar Pra voltar a competir O Wesley tomou uma pancada na perna aqui Tá se recuperando Quando ele achar que tá bem Ele volta pra tirar o boi da vez Eu acho que tá tudo em paz aí, né? Tá tudo em ordem? Beleza Cadê o Anão Voador, hein, meu filho? O Anão Voador chegou O Anão Voador chegou Uma salva de palmas pra lá não, Voador Uma salva de palmas pra ele Na pista desse momento Wesley Safadão Levanta meu povo Sacodeiro que bancava Vamos lá Alô Frei Miguelinho Alô Parque Boi Nelore Chegou a vez dele O astro da música brasileira Se apresentava Bora, bora, bora Pra cá, Delvante Que eu sou, mas você é Safadão Sou mais você, Safadão Caprincha, Safadão Na cauda do boi Passou a volta Ele controlou Sensacional É pra fazer valer Segura, Safadão Zero Com esse resultado aí Segura pra gente o BG Segura pra gente o BG Tem bom e recurso Segura Com esse resultado O público presente Com esse resultado O Wesley Safadão Se apresentou Duas vezes Não teve isto No dois bois Natan Queiroz Se apresentou duas vezes Esse vale dois dois bois Como são três bois no geral Não tem mais chance Natan Queiroz Você é diferente Ele vai correr mais um Vai correr o terceiro Segura a boiada Segura o boi, Eduardo Ele vai correr mais um boi Ele vai correr mais um boi Segura a boiada Ele se quer terminar os três bois dele Ele vai correr mais um boi no geral Ele vai correr mais um boi no geral Ele vai correr mais um boi no geral O carinho do povo do Pernambuco na pista Nesse momento convido ele Vem comigo meu DJ Natan Torquato de Queiroz Eita galera É Vão vontade de falar tanta coisa Que Só Deus sabe O tamanho da alegria que está no meu coração Porque eu acho que todo mundo me conhece Sabe que eu tenho um coração aberto Um coração bom, limpo E é isso aí Obrigado meu Deus Estamos juntos Não Se eu chorar é de alegria Viu Quero dizer que Esse prêmio aqui Eu quero dedicar Hoje Eu quero dedicar ele Ao Rancho Clibac Taituba Viu No Pará Que poucos conhecem Que é um cara que eu estou com ele Trabalho com ele Há mais de cinco anos Nunca tive um salário com ele Eu nunca tive um salário Nunca quis ser funcionário dele Porque eu disse Se eu puder defender você E pedir um desconto Qualquer coisa Eu peço desconto E hoje E sempre ele me deu mais Que um salário Ele nunca comprou A senha que ele pagou pra mim Ele nunca pegou um real de senha O pleno que eu ganhei Se for um carro Uma moto Vinte mil Dez mil Ele nunca quis um real Então eu não vou querer O salário de um cara desse Quando o Natan me mandou mensagem Eu perguntei Se ele quer só isso Eu vou mandar mensagem Pro meu patrão Já sabendo que ele dá De coração Então Quero dizer a você gente Que esse prêmio Vai pro meu patrão Topado Valmi Filho Meu patrãozão Prefeito doidão De Itaituba Seu é de Maqueróis Natan Me mandou mensagem Ela não respondia Aí mandou mensagem de novo Aí eu disse assim Você quer só isso? Aí ele mandou legal Então tá dado Isso aqui Isso é uma máquina De ganhar dinheiro Não Dinheiro Todo mundo tem Tem vários milionários aqui Agora cavalo bom Quem tem é o Rojo Cribar Que peixe da louva Patrão Boa noite Boa noite a todos Boa noite a toda galera Obrigado pelo carinho Eu acho que é isso Eu tava tenso Não vou mentir Primeira vez que eu montei Nesse cavalo Já pra disputar Meu cavalo machucou O peixe me emprestou Graças primeiramente a Deus Vem o próximo Eu queria o WL Mas vem o WS Vem WL Vem Vem WL Chamadinha gostosa Um milhão de cada lado Boa noite a todos Boa noite a todos Boa noite a todos